Hoje eu vou te ensinar uma técnica que eu chamo de os três degraus da nasalidade. Degraus? Degrais? Degróis. Bom, aqui não é aula de português, é aula de canto. É o três da voz. Não, sai daí. Fala, Belter! Tudo bem com você? Eu sou o Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Esta é a nova série e mais um episódio, o três da voz, onde eu te mostro a fascinante relação do número três com vários aspectos da técnica vocal. É a matemática te ajudando a cantar melhor e mais rápido também. Hoje o episódio é três degraus da nasalidade. Antes de eu entrar com o conteúdo, eu tenho que te pedir. Lembre-se, clica em gostei, comenta e compartilha, porque eu estou aqui te ajudando. Aí você compartilha e ajuda outra pessoa. E também me ajuda. O canal Cresce, a Revolução Vocal acontece. E lembre-se também, inscreva-se no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. O canal está bombando, tem conteúdo de segunda a sexta. Conteúdo de qualidade para você que quer cantar de verdade. Bom, o conteúdo de hoje é os três degraus da nasalidade. Então, vamos lá. Bom, eu utilizo esse conceito porque em relação à nossa posição ereta, seja sentado ou de pé, em relação ao solo, né? A gente pode ter sensação em degraus diferentes, em posições diferentes. Por isso eu chamei de degraus, né? Como que a gente vai aprender a localizar isso e qual que é a função disso? Bom, dependendo do degrau que tiver a sua nasalidade, vai interferir no resultado estético da sua voz. No seu timbre, vai interferir até se você vai cantar mais agudo ou mais grave. Se você alcança os agudos com mais facilidade, com menos. Interfere no espaço da sua boca, se você está utilizando bem a sua orofaringe ou não. Lembrando que a orofaringe é o espaço principal do belting. Então, quem quer cantar belting, precisa de entender essa coisa da ressonância. Pra quem quer colocar a voz na máscara, como que eu chego a minha voz lá na máscara? Entender os degraus vai te ajudar nisso demais. Então, é muito importante você entender os degraus. Pra você entender o seu sotaque, como modificar. Ai, senhora, olha, eu canto com sotaque, não consigo mudar de jeito nenhum. Se você entender os degraus da nasalidade, com certeza você vai conseguir produzir sons de maneira diferente. Então, é um autoconhecimento muito útil isso aqui, tá bom? Bom, por que que eu trabalho com esse conceito de três degraus da nasalidade? Quando eu estava estudando fisiologia da voz, em fonoaudiologia, fala-se até de cinco degraus. Várias possibilidades de nasalidade. Eu resolvi resumir em três, porque eu considero três pontos principais. E até porque os outros seriam junções de alguns desses três, de dois desses três. Então, eu considero que os principais seriam três. Quais seriam esses sons nasais? E quais são os pontos de vibração dele? Então, é muito palpável você sentir a vibração. Presta atenção. Eu vou associar ele com um fonema, o som de uma letra. E aí, você pode pôr a sua mãozinha e sentir. E aí, decorar essa sensação e controlar em qualquer situação. Gente, eu tô muito poético, tô rimando. Decorar essa sensação e controlar em qualquer situação. Então, vamos lá. Primeiro degrau. É o degrau referente ao som da letra M. M de mamãe, de mamão, de melão. A vibração vai estar mais aqui. Se você pôr a sua mãozinha. Você vai ver que tá chegando bem aqui no lábio. Faça num som médio grave. Na sua região de voz falada. Se você fizer muito agudo, você pode mudar. Mesmo pensando o M, você vai jogar o som pra um ponto diferente. Então, faça numa região médio grave. Mais ou menos ali na sua voz falada. E sinta a vibração aqui, ok? Se tiver dificuldade de sentir, porque já tive aluno que fala assim. Ah, não tô sentindo nada. Põe a mão em silêncio. Presta atenção aqui nos seus dedos. Leva a atenção pra lá. Agora faz o som. Opa, vibrou. Sacou? Então, M. Mamãe. Mamão. Um melão. Ok? Se eu jogo o som pra cá, isso interfere nas minhas pregas vocais. No espaço dentro da minha boca. Então, é determinante para cantar em determinadas tessituras. Eu, por exemplo, não utilizo o foco de M para cantar notas agudas. Eu uso outro degrau. Por quê? Porque jogar no M o tempo inteiro aumenta a pressão embaixo das minhas pregas vocais e faz com que elas se fechem mais. E aí atrapalha elas a alongarem. Elas se contraem demais e fica difícil o alongamento. Aí fica difícil o agudo. Então, é bom saber o M para notas graves. É bom saber o M para sentir a frontalidade, trazer a voz para a cavidade oral. Mas eu preciso de saber os outros. Se eu quiser subir, se quiser cantar os agudão aí. Tá bom? Segundo degrau, N de nariz. Neném. Não. Então, olha como fica a minha boca. A minha língua vem aqui para trás dos meus dentes de cima. Aí você põe a mão aqui. Ainda numa nota média grave. Você vai ver que o som vai vir mais para as narinas, para o bolso. Então, o M está aqui, o N está aqui. Chamei o N de segundo degrau. E o terceiro degrau é o NG. É o que eu uso mais para cantar belting, para cantar notas agudas, para cantar lírico. Mas eu só vou te ensinar ele se você se inscrever no canal agora. Vai lá, inscreve-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tá bom? Então, vamos lá. NG. Você vai falar para mim a palavra manga. 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 E aí, com a mão bem limpinha, você vai pôr o dedo aqui, ó. Lá no seu palato mole. Você vai sentir que a vibração vai estar batendo lá. Ela não veio para cá, ela não veio para cá. Ela veio para... Aí, você vai sentir ela mais aqui, ó. Manga. Ok? Então, fala manga e vem com o som para cá. Beleza? Então, se o M estava aqui, o N está aqui, o NG está aqui. Terceiro degrau. Ok? Primeiro, segundo, terceiro degrau da nasalidade. Mais um 3 aí na nossa técnica vocal. Caraca! Eu fico chocado. O número 3 é realmente cabalístico, mágico, matemático, incrível, sobrenatural. Na verdade, não. Está tudo aí, né? Manifestado aí na natureza, em vários aspectos. E na técnica vocal também, né? De acordo com esse meu olhar aí. E aí, gostou? Então, clique em gostei. E não se esquece de comentar, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho. E não se esqueça, a revolução vocal começa com o belting. E agora, com o 3 da voz. Um beijo. Tchau.